A missão de minha vida é bom Acabou deixando em meu sol Minha solidão Nunca pode mais aguentar a dor Tanto falta de bom amor Pra esse meu coração Nesse momento que pertevo Fazer esgosto profundo Minha vida é cate, mas alegria Nesse momento que pertevo Fazer esgosto profundo Minha vida é cate, mas alegria Te amava profundamente Deep in my heart I knew you were the one Te adoramos carinhos Tudo na água era perfeito Volta pra mim, pra lube ser feliz Volta pra mim, por libertades Se um pouco Volta pra mim, por mim Amar de novo Volta pra mim, por mim Trazer minha paz it's na minha vida é bom Nunca vou deixá-lo em meu som Meu sonho, não pode mais aguentar Não, não, de tanto falta de meu amor Pai seu coração, que está magoado Que está tormentado, que foi deixado Tá sofrido, que está magoado Que está tormentado, que foi deixado Tá sofrido Tá sofrido Volta pra mim, por nuvens, serem felizes Volta pra mim, vou libertar desse sufoco Volta pra mim, vou vir amar de novo Volta Volta pra mim Volta pra mim Vou me amar Vem, você e sempre me Minha coração está preciso do amor Volta pra mim, volta Volta pra mim, volta Volta, volta, yeah Volta, yeah